Os melhores perfumes da marca Hermès. Eu sou completamente apaixonado por essa casa e trago pra vocês hoje um vídeo no qual eu vou mostrar toda a minha coleção e, de maneira pessoal, eu separei os meus cinco favoritos. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, não esquece, é muito importante, de deixar o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve, ative o sininho de notificações, me segue nas redes sociais, estão aparecendo aqui, Insta, Face, TikTok e temos também o nosso grupo do aplicativo Telegram. Vou deixar pra vocês o link do grupo aqui e grupos de trocas e desapegos do Facebook. Tudo pra vocês aqui na descrição do vídeo. Seguinte, galera, a gente vai falar agora de uma das marcas que eu mais gosto da perfumaria designer, tanto em perfumaria quanto em estilo, roupas, enfim, uma marca sensacional, clássica, respeitadíssima, num patamar, assim, de Louis Vuitton, né? Uma grande grife. Estou falando da Hermes. Essa marca é surreal e é impressionante. Essa marca tem uma característica, a gente vai trocar aqui ideia, que principalmente os mais antigos, tá? Eu falo pra vocês que os novos nem vão entrar nos meus top 5. Os mais antigos têm uma característica de aristocracia. É um tipo diferente aqui de elegância. A gente tem uma elegância, tipo assim, vamos dizer, elegância não, a gente tem o cheiro de poder, de magnato, uma coisa mais playboy, uma coisa mais executivo, uma coisa mais, tipo assim, não, o carro, o banco de couro. Aqui a gente tem uma coisa aristocrata, sabe? Vai remeter, assim, a um palácio, a esse tipo de elegância. Uma elegância até um pouco mais colonial, mais clássica. Algo nesse sentido, como se fosse um palácio de Versailles, né? Alguma coisa, assim, super clássica. Enfim, isso eu digo os mais antigos, tá? Então, a minha coleção de Hermès, primeiramente. Eu tenho aqui os dois H24, H24 Parfum, que, apesar de estar na metade, ele só está na metade porque eu comprei ele num desapego assim. Ele é o que eu menos gosto de toda a Hermès. Então ele ficaria aqui em último colocado. Ele não vai nem entrar no nosso top, tá? Tenho aqui dois perfumes que são, pra mim, obrigatórios dentro de Hermès. Estou falando de um Jardin Surletu e um Jardin Surlemy. Eu vou separar esses dois aqui e aí eu vou decidir qual deles vai entrar para o nosso top. Vou deixar eles aqui, ó. Esse daqui, se você quiser levar pra lá. Beleza. Vamos lá, então. Jardin Surlemy e o Jardin Surletu. E aqui eu tenho os dois H24. Bom, H24, eu gosto, mas pra mim não entra nesse top. Terre de Hermès. A versão Parfum é legal? É legal, mas é a que eu menos curto. Eu acho que a forma que esse perfume foi trabalhado me lembra muito, assim, me lembra um pouco Narciso Rodrigues Blenoir. Me lembra outras fragrâncias. Então eu acho que aqui ele até perde um pouquinho da identidade. Eu prefiro o Terre de Hermès tradicional. Então por isso que eu vou levar para o nosso top Terre de Hermès clássico. Perfume maravilhoso. Eu vou explicar sobre ele depois. Vou levar também Terre de Hermès Eau Givré. Essa fragrância é sensacional. Um cítrico muito diferente com a nota de sidra. Uma nota que é pouco falada na perfumaria. A gente fala muito de limão, bergamota, laranja, mas sidra é bem diferente. E o cheiro dele é muito característico. Então deixarei esses dois aqui no nosso top também. E deixa eu ver com certeza absoluta Voyage de Hermès. Ai, ai, ai. Difícil escolher meu favorito aqui, né? Vamos lá. Temos agora aqui cinco fragrâncias e eu tenho a difícil missão de escolher os meus favoritos dessa marca que eu sou apaixonado. Eu acho que, sem pensar muito aqui, vai fechar o olho. Não. Sem pensar muito. Um Jardin... Não, esse aqui não, rapaz. Esse aqui. Um Jardin Surletui. Surletu. 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 Não sei, deve ser isso. Um Jardin Surletu. Perfume maravilhoso. Ele vai aparecer na nossa câmera Tio. Essa fragrância, galera, olha aqui. Ai, ai, ai. Chegou. Primeiro que, essa coleção, um Jardin, ela é inspirada em vários jardins pelo mundo. Jardins reais, tá? Que existem. Eu não sei dizer pra você qual é especificamente o jardim. Eu sei que esses perfumes têm essa pegada herbal, verde, notas florais. É um perfume lindo, lindo, lindo. E o que eu falei mais cedo, meu querido Claudinei, meu querido Jonas, que está aqui me ajudando. Olha, sobre o lance da aristocracia. Vê se você consegue perceber essa identidade dentro da casa Hermès. Muitas coisas de Hermès têm essa pegada. Aí a gente tem uma nota de Narciso, bem presente, florais brancos. Uma pegada que remete a um cheiro de spa. Cheiro de, tipo assim, um resort mais chique, elegante. É, né, essa pegada de banho tomado, de limpeza, ele tem muito dessa vibe. Curtiu esse daí, Jonas? Não sei como não gostaram desses perfumes. Tá gostando, o Jonas tá gostando de tudo, galera. E aí, Claudinei, curtiu? Já tinha sentido algo nessa vibe? Não. Assim não? Não. Então esse é o nosso quinto colocado, um Jardin Sul-Letur. Na nossa quarta posição aqui de Hermès, galera, um Jardin Sul-Lenil. Isso aqui é coisa de louco. Acho que eu vou borrifar ele. Ou deixo pra um outro. Só um minhas, só um minhas. Só pra dar um, só pra dar um negocinho. Galera, aqui, ó. Uau, uau, uau. Esse perfume é o seguinte. Jonas. Meu querido amigo Jonas. Depois passa pro Claudinei aqui. Isso aqui é o cheiro da aristocracia. Muito parecido, assim, não é que é muito parecido. Ele tem um DNA próximo ao outro. Só que aqui a gente tem um destaque. Pra mim, esse daqui é um pouco mais masculino. O outro fica um pouco mais compartilhado. Apesar de que ambos são compartilhados, tá? Mas aqui a gente tem uma pegada um pouco mais verde, um pouco mais amadeirada. Não chega a ser um amadeirado classudão, tipo polo verde. Nada a ver, nada disso. Mesma pegada. Banho tomado, limpeza, conforto. Mas aqui, um lance de cipreste. Muito bom. Um lado mais verde. Esse perfume é maravilhoso. Ele vai pra câmera 2 ali. Um Jardin Sulenil de Hermes. Fica na nossa Hermes, aliás. Fica na nossa quarta posição. Tá cada vez mais difícil esse top aqui, né? Bem difícil. Todos aqui são muito bons. Mas eu acho que tá justo. Eu acho que desse jeito tá legal. Vamos lá, ó. Terceira posição. Meio na dúvida entre ele e o Terre tradicional. Mas vamos lá, vai. Terceira posição, Terre de Hermes Eau Givre. Esse perfume aqui pertence à coleção Terre de Hermes, claro. Como eu falei pra vocês mais cedo, não trouxe Terre de Hermes Parfum. Eu gosto, mas pra mim não chega, tá? Ah, isso aqui é loucura. Isso aqui, ele é... A linha Um Jardin é aquela coisa mais banho tomado, mais confortável, né? Mais limpeza. Como eu estava dizendo, um passeio à tarde, no shopping, na praia. Até pra ficar em casa. Aquele cheiro que acalma. Pra trabalhar, um home office ali. Putz, é um cheiro que acalma. Agora aqui... Ai, ai, ai... Só mais um minho. Isso aqui é muito bom, gente. Terre de Hermes Eau Givre. Pra mim, assim, um dos melhores cítricos de todos os tempos, tá? Muito bom. Nota de cidra. Esse aí você gostou, né? A carinha dele. Ó, nota de cidra. Maravilhosa. Claudinei vai gostar. Você gosta de cítrico também? Não sei. Vê se você gosta. Curtiu? Boa? Sim. A cidra, ela tem um pouco desse lance meio borbulhante. Eu sinto nele também. Assim como eu sinto no Guerlain L'Homme Ideal Colône. Um pouco disso eu sinto também no Bulgari Legeme Tigger. Vou falar dele em breve pra vocês também. Aqui a gente tem um cítrico borbulhante que vem nessa cidra. Como o Claudinei falou, não sei se vocês ouviram, mas um toque mais amargo. É mais ou menos isso. E pra mim é um cítrico um pouco mais cortante, né? Como se fosse aquela sensação da casca, né? Tipo, sem querer você mordeu a casca. É um lance meio amargo e tipo, ao mesmo tempo, aquele cortante, aquele pungente, né? Mais agressivo um pouquinho. Ele projeta muito. E ele tem uma pegada de vetiver na base, que é essa nota clássica, vamos dizer, o DNA da coleção Terre de Hermès. Pra quem não sabe, o vetiver é uma madeira, mas ele entra como raiz... Na verdade, é uma raiz que entra no grupo de madeiras, né? Troquei aqui. E o cheiro dela é esse cheiro terroso. A gente vê aqui o nome Terre, já aproveitando essa explicação do vetiver, vamos já falar de Terre de Hermès, né? O nome Terre de Hermès aqui, na verdade, surge com uma tentativa, vamos dizer assim, do perfumista e também do diretor criativo na época, em conjunto com toda a diretoria, toda a galera criativa da marca, né? Na época, tentou reproduzir aqui um cheiro que remetesse às memórias do próprio Hermès. Então aqui a gente tem uma fragrância, por isso que o nome se diz Terre de Hermès, era um lugar, talvez uma fazenda, um sítio que o fundador da marca viveu na sua infância. Então aqui a gente tem esse cheiro que remete a essa terra, que remete a essas memórias olfativas, tá? Aqui a gente tem a nota de laranja, de maneira muito interessante, muito interessante mesmo. Então, ó, a gente tem aqui uma laranja, como eu estava dizendo, vamos lá, agora sim. Ai, 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 uau, uma laranja espetacular aqui. Engraçado, cara, que essa laranja desse perfume, ela é chamada de laranja amarga. Agora, o lance do Terre é o seguinte, para simular essa terra, esse pomar de laranjas, você tem a laranja madura, que é aquela laranja no chão, a laranja que está um pouco passada. É um pouco estranha essa nota, mas é incrível, porque você tem a sensação do que ali? Da terra, daquela laranja que está no chão, já está entrando em decomposição, já começa a virar um pouco daquela laranja amarga, passada. A gente tem aqui o Pet Grand, que é esse cheiro da planta do pé de laranjeira. A gente tem flor de laranjeira. E o Vetiver é uma nota de raízes de terra que remete à chuva na terra, à terra molhada. Aquele cheiro que todo mundo gosta, que é o cheiro de chuva, tá? Eu sou apaixonado por esse perfume, ele é incrível e ele tem muito dessa sensação mesmo, como a gente estava falando, da terra, em conjunto com esse lance da laranja amarga, a laranja no pé, toda essa história. Perfume muito bom, clássico da perfumaria. Não falei muito de fixação nesse tema aqui de Hermès, mas vamos lá para eu não esquecer. Um Jardin Solenir, um Jardin Soletout. Em média, 5, 6 horas de fixação. O Terre de Hermès Eugivré, mais ou menos 6, 7 horas de fixação, projeção 2 horas e meia. Terre de Hermès, muito forte, tipo 10, 11 horas de fixação, projeção mais ou menos de 2 horas e meia moderada. E agora, o nosso primeiro colocado. É o meu favorito da casa Hermès. Eu vou borrifar esse aqui também não, chega, né? Tá maluco? O que é isso, cara? Que maluquice é essa? Vamos borrifar aqui na fita então, vai. Esse é o Voyage de Hermès. Ai, ai, ai. Uau, uau, uau. Isso aqui é uma coisa maluca. Olha só, sabe o que é isso aqui, Claudinei? Você falou que tinha sítio lá. Quero ver se você é bom mesmo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ó, negócio de pôr o pé quando anda de cavalo. Não, sela aqui, sela não. O cara falou aqui no jantar que tinha fazenda, que era o rei do gado. O cara fala que isso aqui é sela, mano. Como é que é o negócio que põe o pé lá, rapaz? Isso aí. É isso aí. Isso aí que põe o pé. Gente, ó, maravilhoso. Cipreste, muito cipreste, muito vetiver. Ai, cheiro de terra úmida, de chuva, chuva na terra também, verde, cedros. Que perfume maravilhoso. Ele se chama Voyage. Isso aqui é aquele negócio que põe o pé lá do cavalo, que eu esqueci o nome. Inclusive, isso daqui é utilizado em várias coisas da Hermès. Tem bolsa, tem joia, tem vários itens que tem esse desenho também na casa. Inclusive, nas bolsas e tal. O perfume não tem tampa. Ele é desse jeito aqui, ó. É tipo mesmo, né? O negócio lá, ele é meio móvel assim, né? Onde você põe o pé. Estribo? Estribo, estribo. Lembrei agora. Gente, esse daqui é o meu perfume top 1 de Hermès, tá? Voyage, na versão ou de toalete. Não tenho ainda o Voyage Parfum, que foi lançado. Esse eu vou ficar devendo pra vocês. Mas eu vou buscar esse perfume. Quem sabe no outro ano a gente atualiza o conteúdo, tá? Pra mim, o top 1 da Hermès, uma casa sofisticada, aristocrata mesmo. Qualidade muito fina, assim. É um perfume fino, gente. Tem um acabamento, uma qualidade de ingrediente. Coisa de louco. Assinatura, perfeito pro dia. Tem essa vibe mais executiva. O cheiro de rico mesmo, assim, pro dia a dia, tá? Cheiro de magnata, sofisticado, confortável. Um lance de limpeza, banho tomado, uma base amadeirada também. Sensacional. Fixa bem na minha pele, mais ou menos 9 horas de fixação. Projeção 2 horas e meia moderada. É isso daí, tá bom? Pra quem curte, o próprio Psychomore vai gostar dele. Pra quem gosta de Ancre... Quase que eu derrubei. Ancre Noire. Ancre Noire Extreme. É uma versão mais fresca, uma versão mais limpa. Aqui a gente tem o vetiver mais fechado, mais dark. Ali, uma proposta um pouco mais clean, tá bom? E aqui a gente conclui, então, o nosso top das fragrâncias de Hermès. Só pra finalizar, pra não deixar de falar, linha H24, boa, mas pra mim, não se comparam aos antigos perfumes da casa. E aí, gostou desse vídeo? Eu quero muito saber agora a sua opinião. Quais são os seus perfumes favoritos dessa marca? Deixa aqui nos comentários. Beijo, tamo junto e até a próxima. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.